Formado por homens e mulheres com idades acima de 50 anos, o grupo Solfejando com a Melhor Idade é um dos projetos oferecido pelo Conservatório Municipal de Guarulhos. Vamos conferir? Um, dois, três, quatro! Durante as aulas, os participantes aprendem noções básicas de teoria enquanto desenvolvem um repertório especialmente desenvolvido para essa faixa etária. O Irapuru, Vida de Viajante, Lua Branca e Bandeira Branca são algumas das músicas que compõem o variado repertório. Canções que, de alguma forma, se relacionam com as histórias de vida de cada um. Cantar é um dom de Deus, eu acho, acredito. E no caso do Solfejando, foi um momento de refrigério, passei por uma fase muito triste da minha vida em 2012. E isso aqui para mim foi restauração. O coral para mim é que a gente chega, às vezes eu chego chateada e chego e começo a conversar, um fala uma coisa, outro fala outro, né? A gente já começa a se alegrar, fica feliz, né? Brinca, outras vezes chora e a gente se levanta e dá tudo certo. Desde garotão eu sempre cantei, né? Só que eu não conhecia partitura. Eu só vim conhecer partitura aqui no conservatório. Nós formamos o Solfejando para que eles interagissem uns com os outros, aprendessem um pouco de noção básica de teoria, que todos eles gostam muito dessas coisas. O Solfejando com a Melhor Idade foi o melhor trabalho que eu já tive na minha vida toda de musicista. Foi o mais gratificante que eu tive nos meus 46 anos de profissão. Vale a pena. As inscrições para o projeto Solfejando com a Melhor Idade acontecem sempre no início e no meio do ano, nos meses de janeiro e julho. Para mais informações, acesse o portal da CECEL. Acredita que vocês podem. Não importa a idade, você tem condição para fazer. E a gente aqui dá condição para fazer.